e aí e aqui ó e aí aí é outra e é negra essa máquina cara chamar com do tempo é muita rapaziada né eu já peguei até o rapaziada do nosso amigo Zé Sala na voz né de boquerão eu tô indo ali agora galera tentar trazer mais um vídeo para vocês que faz tempo que eu trouxe um vídeo para vocês caçando uma coca cachorrinha que Outro dia eu falei de um vídeo aí que eu tinha vendido ela e ficou muita gente pensando, ah para ela vender uma cachorrinha, olha os netos dela aí, os netos dela aí também de massa aí, que ela é a bisavó que imagenta aqui, dos cachorrinhos, que aí eu sei de, olha rapaz, cadê os cachorrinhos que eu disse, a filha dela naquele dia estava parida, no vídeo de caçando teju que ela estava meio amaguinha no vídeo, aí os caras ficavam dizendo que estava nada, olha aqui, veja aí se não é a neta da cachorrinha, veja se não é a cachorrinha de vovó ali, vem cá, vou apertar o peito nela aqui, e eu não fui pegar na casa de ninguém não, foi que eu não tinha feito mais vídeo com ela, que eu não tive tempo, que eu trabalho né, eu não sou desocupado, vocês entendem né, porque tem gente que é desocupada aí na internet, quer só viver de internet sem trabalhar, a internet dá, mas tem gente que só quer viver na internet impedindo aí, eu não sou desse jeito aí, eu tenho que trabalhar que é para o negócio se movimentar, cuida, e não diz que é mentira não viu, que você de jeito nenhum apoiar dizer que é verdade, diga verdade, olha aqui, a cachorrinha de vovó aí, ela arrasa, ela arrasa com a andar né, ela arrasa com a andar né, nunca mais galera, tem mais de 4 meses que eu soltei essa cachorrinha numa tratadorinha para se soltar, minha cachorrinha de vovó, olha aqui, veja se o neto dela não parece com ela, veja você também, cadê a benção de vó, a minha vó vem aí, aí mostra aqui, cadê a benção de vó dê, vê, eu deixei esse rapaziada, porque ela é pintadinha que nem a vó, esse aí é de um cabra que me acompanha no Instagram, que ele pediu, ele é depois de Caruaru, ele vem buscar esse cachorrinho depois de Caruaru, ele vai ver com esse cachorrinho, eu vou criar isso aqui, que é da mesma linhaça desse, e de um cachorrinho desse também, tá ali os outros, há um amigo meu que é, depois de Riacho Santo Antônio ali, que ele pediu também, né, a raça dessa cachorra, isso aqui é a nossa, isso aqui é só quem criou o papai, esse bichinho aqui foi quem criou o papai, e hoje terminou de criar massa né, aí rapaziada, vocês entendem, tem mais nem dedo para comer papa, a bichinha velha, aí eu tinha dito que eu tinha vendido, a rapaziada ficou perguntando, cadê a cachorra rapaz, vem essa cachorra, vem de tal galera, eu não preciso vender esse tanto, aí eu botei mais um colar nela de brinde, um colarzinho, tá vendo aí, é bom, cadê a quenta rapaziada, cadê o bicho, hein, vamos embora, vamos ver se está botando aqui, cuida, ela quer dar uma voltinha, rapaziada, quer dar uma voltinha né rapaziada, bora, bora rapaziada, vai vir um soninho aí rapaziada, eu já vou no carro galera, por causa que a moto minha está em Santa Cruz com Doga, né, e a outra moto que está aí, que fala que o João sofreu um acidente e está sem farol, aí quando eu vim aí rapaziada, de lá o negócio já vem meio escuro, né, que eu já estou indo meio tarde, estou indo ver se eu consigo fazer esse vídeo lá para vocês essa hora, né, isso aqui é um presente que nosso amigo César deu a gente aí no dia que nós fomos pescar, né, aí eu vou botar para ele não dizer que eu dei o presente a Rafael e ele não usou o presente, né, aí quando eu chegar lá no mato, eu volto para vocês aí, cuida rapaziada, cuida rapaziada, cheguei aqui agora na casa do meu amigo louro, né, que é a casa do Niquinha, cheguei aqui agora rapaziada, já soltei a cacuola, está ali no bairro dele tomando uma aguinha, olha o nosso amigo lourão aí, aí galera, louro testado e aprovado, logo, logo vamos a gente dar para dar uma ajuda a louro aí galera, que ele quer secar o terreno dele aqui, é para ficar uma coisa mais linda do mundo, que aqui é o que eu faço os vídeos com os mocó, galera, para muitos que saibam aí, né, e ele está dizendo que quando eu vou te secar aí, aí vai ficar melhor ainda para eu gravar os vídeos aí, porque quando eu vim é trazer alguém, está tudo de boa aí, e logo, logo vamos ajeitar para nós dar uma ajuda aí lá aí, gravando os conteúdos aí, e a galera vai ver aí, louro, que eu vou postar esse vídeo, né, vai ver aí, quem quiser também depois dar uma ajuda aí, só entrar em contato nos comentários que fica pronto e preparado, aí pronto, rapaz, porque aí está na sua mão, olha aí, viu, você pode vir a hora que quiser aí, tá vendo aí galera, aqui agora, eu já soltei a cachorra por aí, eu vim atrás do filho dele aí, mas só que o filho dele não está, galera, eu vou dar uma andada, senão vai ficar tarde, não vai dar tempo, eu já espinhou, chega, chega, Pera, tira aí, eu vou pegar só uma coisa ali que eu soltei ela do carro, agora já molhou, se o carro agora já é moiado, mas ninguém não está aí, eu vou ali, rapaziada, ela não encerrou, está em cima, quando eu chegar lá, eu voto o vídeo para vocês aí, olha, 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 rapaziada, a cachorra lá tem lá em cima, rapaziada, olha aí, que coisa linda, olha aí, rapaziada, agora já está marinhando o trilho, isso é para quem entende do Nordeste, hoje ela está caçando muito, faz muito tempo que eu soltei ela, ela está muito, andando para muito longe, que cachorro é assim, quanto mais você passa tempo sem soltar ele, ele fica muito potrão, sabe, vai lá, né, vai embora, esse bicho não está fácil não, cara, o bicho quando está fácil ela late muito, quando está difícil ela se dá um late e dois, já estou rindo daqui, olha, olha lá, olha lá, em cima do serroto lá, peguei, olha lá, está debaixo de uma laje, olha lá, rapaziada, vai pular, olha lá, pulou, na hora que nós chegamos, pulou, rapaziada, vamos ver se ela acha, pulou daqui, olha, quando ela estava aqui, muito louca, muito tempo sem caçar, pega nega, olha ela procurando, e é porque faz tempo, né, ele vai entrar ali, pega nega, ele está ali, quando ela estava caçando aqui, pega nega, ui, cadê ele, ele está aqui, pega ele, você vai mandar o trigo, eu não disse para vocês, pulou uma entura aqui, pega, cadê ele, ele vai sair ali do outro lado, o trigo é demais para cachorro, olha, aí muita gente diz, ela é muda, é não galera, é aquela solada com os bichos que está fácil, pega ele, pega, eu vou limpar aqui galera, eu vou cortar aqui, isso é o irmão, qual que faz esse roi aqui na emburana, fica a gatoruça ali, opa, eu vou dar uma limpada aqui, e vou voltar para vocês aí, para vocês verem direitinho aí, olha aí rapaziada, eu carrei ali, limpei aqui, olha aí a cachorra aí, não dá para tirar não rapaziada, olha aí, bate-se me tumba, eu tomei essa varinha aqui, olha, vou botar aqui para vocês verem direitinho, a cachorra está aqui doida, vou botar aqui para vocês verem aqui, a mão do cara chega, vai embora rapaziada, na louca, para baixo, e não dá, minha cachorra está doida, mas eu cortei direitinho aqui, limpei direitinho aqui, esse não dá não, para nós mostrar para vocês aí, olha aí, para mim, olha, se quem mostrou, olha aí, a borracha tá tramariando, fica doidinha, nunca mais solteira, a Margarela é isso aqui, para quem não entenda, é um trigazinha que tem de ramo nordeste, mas quem, mesmo por isso que eu estou de calça de pouco, graças, essa coisa já batendo na perna do cabra, e como chorreu, galera, tem muta, achei um saco ali em cima da emburana, olha lá, um saco, olha, guardou alguma coisa ali, vou chamar no demônca para vir, tá indo, eu vou dar contra o cuidado para Se dá mais alguma coisa por aí, cuida Olha o rastro daquela cachorra, vai me atar de um local, galera Passou uma ali, olha o rojão dela no rastro Os destruidor, galera, da natureza, estão destruindo tudo Tirando as madeiras, tudo para fazer calvão, galera Agora esses cabos que estão fazendo isso aqui, galera Cabo aqui, não tem necessidade mais disso, hein Esses cabos que estão fazendo isso aqui É só por dinheiro mesmo, merda, nega Só por dinheiro mesmo que eles fazem isso aqui Porque isso aqui, galera, isso aqui é um terreno, bem dizer, do governo, sabe Isso aqui se chama terreno de herdeiro Pega daqui para sair na beira do rio Aí, como não é cercado, aí qualquer uma pessoa chega, galera Qualquer uma pessoa chega daqui, né Que mora aqui perto E tira tudo para fazer calvão Sem licenciamento, sem nada, agora sem necessidade, sabe Aí pelo encerrado todo assim, é para andar com os bichinhos da natureza, vai A troca de fazer um saco de calvão Porque esses cabos aqui tem a condiçãozinha Esses caras estão fazendo esse calvão aqui Sabe você quem é, mas não vou tocar no nome de assunto dos cabos Aí explora outro pobo, a cachorra vai achar o bicho ali Pega, nega, nega Pega outros pobo, aí você quer destruir a natureza Pega, aí Pega, nega Aí, a gente faz um vídeo Mostrando os bichos, pega os bichos assim e solta Aí acaba de Não, está destruindo a natureza Destruir a natureza é isso aqui Quem assistiu meus vídeos aí de outra vez que eu fiz nesse serroto aqui Como tinha madeira aqui ao redor dele Aí, quando está só as galhas no chão Tira um pau de lenha nos serrotos Os donos não se importam Porque como é muita terra aqui e é longe de lá, da beira do rio Aí os caras fazem isso Faz isso no machado, na coisa Para fazer calvão quando tem tempo Eles trabalham a semana toda Aí nos cinco semanas Eles botam um besta que tem aí para cortar E fazer calvão de uma fuba Trinta contra quarenta E é isso aí que eu estou mostrando a vocês Que o que destrói a natureza Não é mostrar um bicho pegando com cachorra vocês não O que destrói a natureza é o homem mesmo Porque depois quando destrói a natureza O animal vai para onde galera Vai para dentro das casas Invadir as casas, aí rua Esse é um pequeno aí de desabarco que eu estou fazendo aí Que isso não tem necessidade não galera Quando o cara tem necessidade Vou explicar vocês um pouco galera Quando o cara tem necessidade de fazer isso Tudo bem galera É igual pegar um peba, comer Pegar um tatu, comer Matar uma rolinha, comer Matar um lambuto Só contra isso não galera Mas também só contra o cara que só desmata Só porque vai avisar o dinheiro Desmatar assim Já sem chegar no serrote Ou chegar num canto assim Não vai fazer casa Não vai fazer nada É vamos chegar ali que o dono não está Vamos desmatar Mas vai cair ruim e ganha dinheiro Só que você já tem o seu trabalho Eu quero dizer a você é isso A galera é isso Conscientizar a galera por isso Porque como você já tem sua renda Você já trabalha a semana toda Aí você vem e faz uma coisa dessa É por prazer Isso aqui é por prazer Destruir a natureza Porque um saco de caixão Hoje se torna Em torno de 40 reais Aqui na nossa região De um em um Se torna em 40 reais Aí vem um serrote Desmata um serrote desse aqui Vamos botar que faz 30 sacos de caixão 30 sacos de caixão É 40 galera 10 vezes 4 1.200 reais 1.200 reais Aí pronto Para ele foi lucro Que o terreno não é dele Desmatou a natureza Deixou os bichinhos Desemparados Que o enruedor como foi Como tudo né Aí pronto Aí fica desse jeito aí Mas eu vou botar um bocado de câmara aí galera Estou tentando arrumar umas câmaras aí Para botar no mato Porque eu estava botando muitas armadilhas E os caras estavam carregando muito Aí eu vou Vou Ajeitar esses dias Quando der uma melhorada aí Para as minhas coisas Não que esteja ruim Que eu não estou dizendo que está ruim Vou comprar umas câmaras Para eu deixar no mato Instalado nas minhas coisas Nas minhas armadilhas Nas servas que eu botar para os bichos vêm comer Quem tiver uma câmara aí Também quiser doar Pode entrar em contato com a gente Aí pelo Instagram Ou no comentário aí Que a gente vai Vai passar o contato Um para o outro Aí vai dar tudo certo aí galera Só que isso não tem necessidade não Quando o cara tem necessidade O cara até apoia né Até dá uma sexta básica Quando o cara tem necessidade Mas quando o cara não tem Eu vim até fazer esse vídeo de moco Mas acho que eu não vou ter Ali lá na frente mais Fiquei até dizendo Para cá ainda estão começando Desmatar agora O que eu estou vendo Mas já fiquei um pouco meio triste Porque assim A gente mostra Como é que faz E depois a galera já vem E desmata tudo Infelizmente o que não tem dono É para isso mesmo Porque o que tem dono A coisa tem ódio E tem decência né Mas é assim mesmo Eu vou ser criticado por muitos Por causa que eu estou falando isso Que eu já sei Mas eu estou falando uma coisa Que é verdade galera Não adianta A gente falar uma coisa Que não venha Ser da nossa natureza né Mas é assim mesmo Cuida Vamos continuar no vídeo Só vocês galera O cachorro já achava o moco Eu estava conversando besteira E a cachorra na tria Pega nego Pega ele meu filho Deve estar difícil Só a cebola Pega nego Cadê o bicho meu filho Ela está vendo ele Eu só quem não estou vendo É eu ainda O cachorro está doido Por o bicho Ele está aqui muito forte Eu vou dar uma olhada Cadê o bicho meu filho Tem que ter cuidado Nas cascas que eu vejo Que meu bicho pega É ele meu filho É ele meu filho É ele É ele É ele É ele É ele É ele Ela está esperando Ela está avisando Que o bicho está aqui Deixa eu ver se eu encontro O bicho Já estou vendo ele Esse dá para tirar Para mostrar a vocês Deixa eu dar uma chamadinha Aqui que não tem quem grava Ele nem tem como Se eu tivesse um tripé Aqui também Agora eu ia apanhar aqui Ele está aqui Debaixo dessa pedra aqui Debaixo dessa aqui Eu vou ter que tirar Essas duas pedras aqui Para poder botar a mão Para pegar ele Aí Pegue ele meu filho O Mocó saltou Bateu aqui no meu braço Na hora que eu tirei a pedra Vou estar procurando Ele saltou Quando eu disse a vocês Estava por dentro da pedra Na hora que eu tirei Manda lá ir procurando Pega nego Esse bicho sabido Da água e tal do Mocó É assim mesmo Imagina Rapaz Você sabe o que é o Mocó Mais de quatro meios Vem aqui E aí o Mocó saindo aí Olha para ir ver O Mocó passando aí A cachorra está lá Para de lá Está andando demais Tem que dar umas duas voltas Para ela chegar ao normal Tem uma ali em cima Da pedra ali Aí na minha frente Não sei se está para rir Ou porque ela não está para rir Olha lá Olha lá O Mocó demais Rapaz Reproduzido demais Onde ele está Na ponta Não tem a marcambilha Olha o outro O cachorro está para lá Coisa linda A natureza Reproduz Olha Aqui Isso é para quem entende Galera O que é a natureza Onde tem mais quatro Ali rapaziada Olha Bem de pé Pensa Tempo Tempo De andar No mato Para gravar Conteúdo Mas Bensa O que é Mocó Lá É porque Pede a qualidade Galera Quando puxa O zoom Olha Ele lá Bem paradinho Em cima Do céu Olha lá Olha O chiado Lá Correu Rapaziada Ele está Paradinho Se ele deixar Chegar mais perto Eu vou fumar Ele direitinho Ele está Bem paradinho Correu Correu Vamos lá Onde tem mais quatro Aí rapaziada Nas berpas das pedras Para aí Onde tem mais quatro Acheu a cor Lá embaixo Escutem Que nada Latiu daqui Agora É Cadeu de passatempo Galera Pia Tem uma quatro Aqui a trepa Deu Não deixa ele Correndo Olha 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 Pulo daqui De cima Cachorro Latiu Deve ser Nas macambiras Ela não está Latindo Mas está difícil Os bichos Hoje Vou mandar o trigo Porra Estava com medo De o trigo Danada Rapaziada Quer o trigo Ai doido É Gabi Sei que gosta Galera Desse tipo De conteúdo Que não foi Escrito Se inscreva Aí Deixa teu comentário É Do outro lado Ainda Aquele Cerrote De lá Deixa eu chegar Mais perto Que eu Roto Para a gente Aí Olha Vamos Disse a Vocês Que ela Estava Mal Assombrada Estava Indo Para longe Está Mal Assombrada Pega Ele Tem um Cheiro De pé Cadê O Bicho Mal Assombrada Pai Ô Má 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 De Redado Uma Distância Daquela A gente Dá Uma Corrada Aqui O Cabo Espera Nela Lá Cadê O Bicho Má Quer Representar Sua Galera Cadê O Bicho Agora Tem Uma Co Já Caçou Muito Tem Sem Caçar Galera Fica Andando Muito For Potrona Aí Me Obedecem Aí Não Tem Não Tem Pode Passar O Tempo Que Passar Sem Sem Ir Para O Mato Eu Vou Olhar Para Esse Não Pular Também Que Ela Está Sentindo Ela Lá 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 Tá Mal Tentar Mostrar Que O Outro Pulou Não Deu Para Mostrar Vou Ver Se Pular Eu Vou Mostrar A Vocês Calma Está Escurecendo Faz Medo Vou Olhar Muito Perto Cadê O Verde Está Muito Perto Rapaziada Ai Pachorrinha De Ror Do Meus Sonhos Cadê O Peito Da Boneca Aí Diga Doce Não Deixa Eu Tirar Aqui Para Minha Máquina Deixa Rapalio Não Atrapalhão Fica Em Cima Fica Aí Deixa Eu Dar Uma Tiradinha Aqui Que A A A Terretorna Para Vocês Deixa Eu Dar Uma Tiradinha Aqui Para Nós Vê Olha Rapaziada Botei O telefone Para Agarrar Dentro Da Loca Quando Ele Está Aí Olha 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 A cara De Lá Aí Não Consegui Pegar Ele Rapaziada Telefone Está Filmando De Cabeça Para Baixo Aí Olha Bota A Mão Aí Galera Dá Uma Mordida Você Se Mija Todinho Isso Aí É Um Desfocado Olha Quando O bichão Está Aí Eu Sabia Que Eu Mostra Ele Lá Você Rapaziada Olha Aí Está Vendo Aí Consegui Abrir Para Aqui Para Mostrar A Você Aqui Deixa Eu Fechar Aqui Para Ele Não Pular Eu Quero Mostrar A Você Olha Abrir Aquele Outro Lado Ali Olha Onde Deu Tanto Que Eu Abri E Não Deu Eu Tive De Vim Para 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 Poder Eu Tentar Mostrar A Vocês A Galera Pense Que É Brincadeira Rapaziada Fazer Um Vídeo Desse Mas Não É Brincadeira Não Já Fechei Aqui Para Ele Não Passar Já Fechei Ali Olha Não É Brincadeira Não Quatro Meses Sem ir Para O Mata É Uma Máquina Aí Quieta Fique Quieta Não Saco Neio Não Daqui Consegui Pegar Ele Pelo Uma Perna Aí Bagaceira Que Eu Fiquei Agora Véio Não Mel Deixa Ver se Eu Consigo Pegar Ele Aqui Para Voltar Para Vocês Cuidem No Ele Morde O Samorita Do Trem E A cachorra Está Aqui Eu Abri Por Aí Fechei Aí Rapaziada Acabei de Pegar O Mocão Da Cachorra Chorra Ali Pega Aqui Ali É Outra Pega Isso É Uma Máquina Isso É Uma Máquina Do Tempo Pega Quatro Meio Sem Caçados Pega Cadê O Bicho Pega Ali Tem Outro Galera Vamos Buscar Agora Para Vocês Verem Cuidem Já A gente Retorna Quando Chegar Ali Cuidem Para Não dizer Que é Outro Saindo Daqui Para Não dizer Que é O Mim Ele Colocou O Mim Bora Lá Bora Lá Rapaziada Pode Não tirar Galera Olha Olha Pega 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 Cadê O Pra Pega 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 Ele Não está No Queto Bom Não Galera Eu Vou Dar Uma Olhada Aí Galera Se Der Alguma Coisa Eu Boto Para Vocês Aí Se Chega Perto Do Animal Eu Sei Que Ele Está Aí Agora Tem Fara Aí Criou 16 Netos 21 Netos Aí É Pancada Seca Segura Cachorrinha De vovô É nativo Cadê O bicho Dali Enquanto Arranca Aquilo Isso É Uma Mácar Um troço De procedência Cuide Galera Não consegui Tirar Aqui Um Da Cachorro Já Com Outra Ali Não Consegui Tirar Aqui Vou Lá Agora Esse Ali Está Mais Certo Cadê O bicho Cadê O bicho Né Aqui Ele Está Já Pulando Isso Ele Está Já Pulando Por Aqui Ele Está Já Pulando Para Vocês Fendo Aqui Calma Calma Dali Seriam Três Acuados Encostados Uma Na Outra Eu Não Disse A Você Que Mal Cota Já Pulando Ele Está Assim Vai Pular Certinho Aqui Vai Pular Certinho Olha Lá Vê Lá Galera Tá Indo Lá Ô Guerno Tá Rendo Vê Lá Vê Lá Galera Vê Lá Galera Aí Eu sei a você que a cachorra é uma máquina esse tempo todo sem caçar A cachorra é uma máquina galera Pode não tirar Mas quer uma máquina é uma máquina Aí Cuida rapaziada Vou ver se eu pego isso Vou tapar aqui Vou pegar Isso aqui tem como eu pegar Vou botar a mão aqui Eu pego Cuida Já está escurecendo E eu estou para o carro Aí rapaziada A cachorra pulou Você brecha lá Demais não dá para pegar não Rapaziada Ó Pega Deixa eu sair um montado nele lá E cagou Também uma máquina Virando ela vai lá Olha lá Olha lá Mais um Foi Pega Ela vai acuada de novo Certinha Eu botei a mão Dando para o rosto Só por aqui A rata Ele cagou Três acuadas Com um aproveitamento Um aproveitamento Porque ele não tem como tirar Olha lá Ela vai cagou Está atradinho Pega nele Ela vai cá Está escurecendo já Rapaziada Eu vou aqui Como é que está ficando tarde Olha Não sei vocês Mas dentro da macambira Pega nele Vamos lá Vamos lá para a gente Vamos lá para a gente Vai dentro da macambira Rapaziada Eu já sei já Pega nele Olha aí Quando ela está lá Do lado dele Ele está aqui dentro Pega nele Olha lá Olha lá Pula Olha 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 Deixa eu ver Onde ela já vai cagou Tá Onde ele pulou Acabei Não E ela vai De um rosto De outro Pegou um rosto De outro Olha Olha O rosto Não rosto Olha Olha Escuta a coada Ô máquina Escuta a pancada Quer ser que segure Já escurecendo Escuta a pancada Outra coada Aí vai ser Vai estar Numa tara Do tempo Muito tempo Sem caçar Galera Galera Se ela achar Galera Eu mostro A você E se não achar Né Obrigado a todos Que ficou até aqui No vídeo Deus abençoe A cada um De vocês Que nos acompanha Né Obrigado De coração Que Deus possa Abençoar Cada um De vocês Ela vem ali Já não vai Acuar não E quem gosta Desse tipo De conteúdo Do Nordeste Galera Sempre se inscreve Compartilha Muito obrigado Galera Muito obrigado E quero agradecer Por cada uma pessoa Que eu ajudo Também através Do canal Né Obrigado Obrigado De coração Mesmo Galera Que hoje Eu posso fazer Isso através De vocês Que são inscritos Meu Né Que se chega E se inscreve Né Quem disse Que eu não Podia chegar A lugar nenhum Quando eu comecei Com telefone Emprestado Né Quando eu comecei E hoje Graças a Deus Deus abençoou Já comprei Telefone Já troquei De telefone Já comprei Carro Já comprei Meio mundo De coisa Já comprei Moto E só através Né Da rede social Muito obrigado Meu Deus A cada um De vocês Aí Tamo junto Galera E até o próximo Víde E a cachorra Vai passando ali Cuide Tchau